Oi pessoal, hoje nós vamos fazer alguma coisa diferente, vou mostrar uma coisa diferente da minha vida pra vocês. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha cidade. Enquanto a gente conversa um pouquinho, vou me alongar um pouquinho, hoje eu tô precisando muito disso. Tô precisando descansar exercícios, não é uma live, mas eu também não vou cortar nada. Só quero mostrar pra vocês um pouquinho assim ó, não precisa de exercitação. Bora lá, vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês o parquezinho que eu gosto de passear e mostrar um pouquinho da minha cidade. Bora lá? Aqui a gente começa uma volta de 2.400 metros. Se não for suficiente, a gente dá mais algumas voltinhas. O vídeo vai ser meio chato, assim, pra quem não gosta. Tem pessoas que reclamam, né, na minha página. Ah, fala pouco demais, fala muito lenta. O importante é a gente fazer o que a gente gosta. E eu quero mostrar pra vocês esses últimos dias de verão. Sem sol, quem é que faz alguma coisa, né? Aqui, ó, esse parque aqui é maravilhoso. Ele é ótimo quando não tem gente, gente. Fim de semana é horrível, não dá pra vir. Lá atrás, ó, é um lugar de skate. O pessoal, é novo aquela parte ali. Aqui a pracinha, ó. É novo, a gurizada gosta. É bom, é bom vinho. O negócio é o seguinte, é o contato com a natureza. Vou mostrar pra vocês também aqui uma capelinha. Essa capelinha aqui foi feita bem nos centros. É um lugar bem bonito. E foi feita... Pra todos nós. As pessoas costumam vir aqui sempre. Eu não sei o nome dessa santa, não, gente. Mas pra mim, todos os santos são bem-vindos. E são... Bom, vou cortar aqui. Pisar na grama. É bom, né? Embora eu esteja de tênis. O estresse, gente. O estresse, o estresse. O estresse mata qualquer um. Bom, vamos continuar. Tem lugares bonitos aqui. Vocês vão gostar. Eu não preciso muito de alongamento. Porque eu faço sempre. Mas é bom fazer alguma coisinha de alongamento. Quem não está acostumado. Pra... Pra continuar a caminhada, né? Porque se não faz o alongamento. Ah, vai doer aqui, vai doer ali. Vai machucar. Vai dar uma torção bem mais séria. Isso a gente não quer, né? Então, a gente vai caminhar pelo sol. Porque eu preciso muito de vitamina D. Então, aqui, ó. Tem esse lugar aqui que o pessoal joga futebol. É livre. Pode vir a turma que quiser. Lembrando do protetor solar. Eu uso um protetor solar bem forte. É um protetor com corante. E comprar raios UV e UB. E... Isso aqui é muito bom pra mim. Faz falta. E eu acho que é pra todos nós, a natureza. Esse parque aqui, ele é imenso. Ele fazia parte de um lado da base aérea. Então, lá atrás, daquelas casas que tem lá, ó. São ranchos do CTG. Então, esse setembro aqui, fica lindo. Do dia 7 de setembro pra frente. Tenho amigos que vêm, que tem... Que são patroas aqui. Que eu costumo vêm. Não, eu sou muito ligada nisso. Mas eu sou... Sou gaúcha, né? Então, eu tenho o meu cantinho. Mas não sou, assim, muito chegada a usar... Deixa eu dizer, prenda. Vocês estão ouvindo? As cigarras. Eu adoro mostrar isso pra vocês. Porque eu adoro a natureza. Não tem como a gente não adorar a natureza. Não tem como a gente amar os cachorros, os animais, se a gente não adorar a natureza. Aquele ali, passou um esportista por nós. No turotezinho. No turotezinho. Eu confesso pra vocês que eu não gosto do turote. Eu prefiro a caminhada, ela é mais impulsiva, sabe? Ela me faz eu... Faz eu... Eu pensar... Angústia. Sabe? Essa tensão. Sabe? Aquele tipo... Aquela maçã no pescoço que a gente não consegue respirar. Que a gente não consegue pensar. Parece que tem uma coisa incompleta. Aqui, ó. Aqui os ranchos, ó. Fica muito bonito. Eu vou... De repente, eu vou fazer uma filmagem pra vocês na época de setembro. Onde muitas pessoas tiram férias e vêm pra cá e ficam. Até 20 de setembro. Até o último dia. O dia do gaúcho. Então, é um lugar bonito. Vocês vão gostar. Pelo fato... Assim, ó. Quem mora perto conhece. Sabe qual é esse parque. Mas eu... Como eu moro nessa cidade. Eu prefiro não dizer qual é a cidade. Mas quem conhece, conhece. Sabe? Sempre preferi, né? Ah, e alguns amiguinhos meus que me pedem meu WhatsApp. Meus amores. Prefiro não dar meu WhatsApp. E... Porque assim... De repente, eu tô conversando. Tô fazendo outra coisa. Tô filmando. Porque eu filmo com o meu celular. E aí... A pessoa liga pra mim. Eu não atendo. E aí... A pessoa vai ficar chateada. Vai ficar de mal. Pensando que eu... Que eu não quero atender. Só porque é aquela pessoa. E não é isso. Não é bem assim. A minha vida, como de todo mundo... Tem... Tem bastante conturbações. E eu vou assim... Meu canal vai ir. Nós já estamos há um ano no canal. Eu tenho amigos de vários lugares. Um beijão. Chile. Olha aqui, Chile. Nossa... Nosso verão indo embora. Chegando a primavera aí pra ti, minha amiga. E... Pra Lully... E... Vou ser uma das... Eu vou ser uma das... Das... Que vão cuidar a página da Lully. Quando eu entrar... Eu vou estar lá de olho. Não vou deixar ninguém... Passar por cima da nossa Lully, querida. É como se fosse uma filha pra mim. Gente, eu tive só dois filhos. Amo de paixão, criança. Minha, né? As minhas. As nossas. Todo mundo é assim. Mas eu amo mesmo. Se eu pudesse, eu teria uns... Uns oito filhos. Mas... Deus servitiu que eu tivesse dois. E cuidasse muito bem dos dois. Um dia eu vou contar pra vocês. Olha só. Estamos passando aqui. Olha, eu adoro essas vistas assim. Essas árvores. Caindo esse chorão aqui, assim. Em Santa Maria tem muito dessas coisas. Na cidade que eu nasci. Eu gosto muito. Aqui eles estão reformando. Eu acho que vai ser alguma coisa melhor. Esses galpões, eles são... São assim, simples. Mas eles são bem convidativos por dentro. Nossa. Um calor humano. Aqui começa a nossa batalha, ó. Por que que eu trouxe vocês pra caminhar aqui? Que dele! Olha só! Que dele! Aí começa, ó. O primeiro. Abandonadinho. Que dele, bebê! Eu não posso te levar. Tem muita gente. Mas a comida eu posso trazer. Gente. Abandono aqui direto. Sabe por quê? O pessoal aqui, ó. Dos piquetes. Fazem churrasco seguido. Reuniões. Tem carne. Então eles vêm. Tem fêmeas. Às vezes eu peguei uma fêmea. Com... Com cria aqui. O piquete não é só aqui, ó. O parque. O parque vai pra lá. Longe lá, ó. Aquilo ali tem mais ou menos uns 2.600 metros quadrados também. Eu fiz as minhas aulas de direção aqui sozinha, né? Antes de fazer os testes. E foi ótimo. Ai, me incomodei. Chorei. Foi horrível. Richard, se tu tá vendo esse vídeo. Eu fiz. Não tinha carteira, viu? Mas já tirei. Isso aqui é pra todos os meus seguidores saberem que a idade tá na cabeça. E na minha cabeça tem uma idade de 15. 15 anos. Se deixar, vou lá pros 10. Aqui é a volta toda, ó. E você sabe da melhor? Olha que lindo isso aqui. Eu sei que vocês vão relaxar vendo esse vídeo. Quem tá trabalhando, quem tá cansadinho. Tira um tempinho pra ti. Vamos caminhar um pouquinho, gente. É uma caminhada muito pouca. Eu tava com tanta vontade de caminhar. Eu tava precisando tanto extravasar essa energia que tá impregnada dentro de mim. Que eu acho que eu consigo dar umas três voltas aqui. Tranquilamente. É tudo assim, ó. Verde. Esse parque aqui parece... Não parece, mas ele é bem cuidado. Ele tem guardas. Eles têm vigilância. Ah, dá aquele saltinho básico de a noite, se o pessoal vir. Eu já vim à noite aqui. Mas... É melhor vir de dia. Agora são 11 e meia da manhã. Não, meio-dia já. Mas esse horário pra mim é bom. Porque é a energia toda do sol, né? Aqui, ó. Olha que lindo que... Imagina eu morar no meio do mato numa casa assim. Eu moraria. Eu adoro isso. Eu não gosto de... De deslumbre, de... De... Casarões, aquelas coisas. Eu acho bonito, mas eu acho que... Não é pra mim. Não é pra mim, assim. Viver assim. Acho que pra mim... Eu tendo... Aonde dormir. Tendo... Aonde ficar com meus filhos, com a minha família. Família é tudo, gente. Depois que a gente os tem, a gente tem que agradecer a Deus. Mas a gente não pode deixar de viver. Porque a vida é um sopro. No instantinho a gente tá fora. Tem... Aqui, ó. Também com quadra fechada pra futebol. Pra vocês verem como a gente fez rápido essa volta. Vocês estão me ajudando um monte. Então, aqui é assim, ó. Gente, por direitos autorais, eu não filmo ninguém, tá? Não filmo pessoas. Procuro não filmar placa. Música. Senão o YouTube me tira meu vídeo. Mas... Isso aqui é só pra vocês verem. O que faz de bem, de bom, isso? Caminhar. Vocês não têm ideia. Eu tava sentindo umas... Umas dores nos ombros. Atrás da nuca, assim, apertando. E essa dor, assim, na caminhada. Ela deu uma intensificada. E agora ela já tá... Bem mais leve. Ó. Esse parque aqui também tem um lugar aqui das bandeiras, ó. Quando tem alguma solenidade. Geralmente, 7 de setembro, eles fazem solenidade. Que não sei se tá dando pra vocês verem. Como eu disse, eu não gosto de tumulto. Quanto menos pessoas, melhor. Olha só que lindo. Nós estamos chegando ao fim dos nossos 2.400 metros de volta. Num passo moderado, não rápido, nem leve. Eu tenho uma plaquinha, vou mostrar pra vocês. Se eu quero fazer a volta toda. Mas tem uma plaquinha ali que mostra pra vocês o que a gente fez. Aqui nesse parque já teve muita coisa. Tem muitos protetores cuidando daqui também. Um beijão pra todos que ajudam também. Nem todos se conhecem. Eu não os conheço. E também eles não me conhecem. Porque proteção é uma coisa muito singular. Muito perigosa. Mas aqui tinha um... Aqui tinha um... Uma casa de... Um tipo de um galpão assim, pra bocha. E eles tiraram que tava... Caia água dessa caixa d'água aqui, ó. Caia água em cima. E tava muito mal cuidado mesmo. Mas eu acho que foi bom. Ficou espaço livre, ó. Vou mostrar pra vocês como é que nós estamos vindo aqui, ó. As costas. Bom, aqui, ó. Eu tô dando o resto da volta. Tô muito feliz por estar aqui. Eu adoro isso. Se você soubesse o que eu amo isso. Eu não quero ficar bombada. Eu só quero ficar... Com o meu corpo inteiro. A plaquinha deve ficar por aqui. Eu vou achar a plaquinha agora pra mostrar pra vocês. O que a gente percorreu. Era pra estar aqui, eu acho. Mas vamos dar uma olhadinha a mais. Não tem mais a placa. 2.400 metros. Aqui, ó. Já começa... Aonde a gente saiu, ó. A pracinha. Aqui tem umas... Umas maquininhas. Ó. Aqui fica os carros. Lá a saída. E agora... Eu vou pra alguns... Brinquedos. Sou boba, né? Vou pra alguns brinquedinhos que tem no ar livre. E depois só academia fechada. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu gosto. Eu gosto desse. Deixa aqui. Porque esse aqui movimenta... Não, acho que tem um desenho aqui. Movimenta todos esses músculos. Então, tu puxa aqui. E automaticamente o banco levanta. A perna espixa. E tu vai. Olha. Umas 20 dessas aqui. Já tá de bom tamanho. Aí. Ali, ó. Que eu disse pra vocês. Do skate. Brinquedinho pras crianças, ó. Eu morro de medo desse tipo de brinquedo aí. Aqui. Esse aqui eu também gosto muito. Mas em casa não dá certo. Comprei, mas não deu certo. Depois dos outros é mais... Se soltar um pouquinho. E... Aquele ali da cintura também eu gosto muito. Tem um casal ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto. Ó. Esse aqui também eu gosto. Porque usa bíceps, tríceps e etc. Pernas principalmente. Esse aqui é pra... Alongamento. Como eu não sou... Nenhuma boba, né? Eu vou começar pelo meu preferido. E deixo pra vocês essa visão aqui maravilhosa do lugar onde eu tô agora. Um beijão a todos os meus seguidores. Um grande abraço. E... Muito obrigada pelas curtidas. Pelos seguimentos. Pelos seguidores. Por estarem me seguindo. E... Agradeço também a todos os meus amigos que entenderam os recados que dei anteriormente. Não gosto de xingar, não gosto de falar nada. Mas vai dar uma mudadinha no meu canal, gente. Eu vou começar a falar algumas coisinhas importantes pra vocês e pra mim. Nesses primeiros mil inscritos no meu canal, eu vou contar hoje, mais tarde, no próximo vídeo, uma história minha. Uma das histórias da minha vida. E quando eu chegar a 100 mil, eu conto uma das histórias, grandes histórias da minha vida. Tá? Um beijão pra todos. Fiquem com Deus. Exercicem-se. E sigam-me. Like, inscrevam-se, sininho, beijão.